Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Pressley. Por convite dele... Bom dia, hoje são 7 de junho de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma questão envolvendo exame psicotécnico. Essa questão apareceu em um concurso público em 2015. A fundação que preparou as provas foi a Fundação Carlos Chagas FCC, localizada em São Paulo. Vamos à questão. Entre parênteses, FCC, Fundação Carlos Chagas. Vamos à questão. Considere as afirmações verdadeiras. E aí quatro informações. A primeira. Se chove, então o nível do rio sobe. A segunda. Se o nível do rio não sobe, então dá para pescar. A terceira informação. Se o nível do rio sobe, então dá para saltar da ponte. E a quarta e última informação. Não deu para saltar da ponte. E aí continua a questão. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você escolha a única opção. A única opção correta. Que traga uma informação correta. Sobre as afirmações verdadeiras acima. Então vamos aí, gente. Mais uma questão de exame psicotécnico. Exame psicotécnico é um exercício mental excelente para o cérebro humano. Então resolva essa questão aí. Antes de ir para a resposta que vou dar aqui. Então resolva essa questão aí. Pare o vídeo. E tente resolver essa questão aí. Veja qual é a informação correta em uma das cinco opções aí. A, B, C, D, E. Então raciocine aí. Você está fazendo um grande bem a seu próprio cérebro. Então congele e resolva a questão. Agora vamos aí raciocinar, gente. Quatro informações trazidas pela questão. Se chove, a primeira informação acima. Se chove, então o nível do rio sobe. A segunda. Se o nível do rio não sobe, então dá para pescar. A terceira informação diz. Se o nível do rio sobe, então dá para saltar da ponte. E a quarta informação diz. Não deu para saltar da ponte. São quatro afirmações corretas aí. Vamos raciocinar. Veja a importância da informação número quatro. Ela diz assim. Não deu para saltar da ponte. Muito bem. Não deu para saltar da ponte. Se não deu para saltar da ponte, então o nível do rio, veja bem, o nível do rio não subiu. Pouca água. Então, se o rio está seco, pouca água, então não dá para saltar da ponte. Se a pessoa saltar da ponte com pouca água no rio, a pessoa vai morrer. Não é isso? Um suicídio. Então, se não deu para saltar da ponte, não deu. Então, o nível do rio não subiu. Porque a informação três diz. Se o nível do rio sobe, então dá para saltar da ponte. E não deu para saltar da ponte. Entendeu, gente? Veja aí a informação três. Se o nível do rio sobe, muita água no rio, então dá para saltar da ponte. E a informação quatro diz que não deu para saltar da ponte. Então, se não deu para saltar da ponte, o nível do rio não subiu. E se o nível do rio não subiu, pouca água, a informação dois diz que se o nível do rio não sobe, então dá para pescar. Então, o rio cheio, o rio cheio, veja bem, a informação dois. Se o nível do rio não sobe, então dá para pescar. Então, veja, se o nível do rio está cheio, subiu, dá para saltar da ponte. Se ele subiu. Agora, se ele não subiu, dá para pescar. Agora, ele com o leito cheio, não dá para pescar. Entendeu? Veja a informação dois. Se o nível do rio não sobe, então dá para pescar. E se sobe, não dá para pescar, mas dá para saltar da ponte com o rio cheio. Entendeu, gente? E a informação um diz se chove, então o nível do rio sobe. Então, qual é a causa? O nível do rio subiu. Se o nível do rio subiu, é porque choveu. É isso, gente? A chuva aí é a causa, não é? Do aumento do nível do rio. Então, se chove, o nível do rio sobe. E se o nível do rio sobe, dá para saltar da ponte, mas não dá para pescar. Veja a informação dois. Se o nível do rio não sobe, pouca água, então dá para pescar, mas não dá para saltar da ponte. Porque para saltar da ponte, o nível do rio tem que subir. Tem que subir. Não é isso, gente? Então, resolvimos a questão aí. Não é assim? Não é isso, gente? Veja aí. Então, fica assim. Se chove, veja bem, se chove, então o nível do rio sobe. Informação um. E aí, dá para saltar da ponte, mas não dá para pescar. Informação dois. Certinho, gente? Se não chove, o nível do rio não sobe. E o nível do rio não subindo, dá para pescar. Informação dois. Mas não dá para saltar da ponte. É isso, gente? Não dá. Então, fica aí. Muita chuva, nível do rio subiu. Dá para saltar da ponte, mas não dá para pescar. E a ausência de chuva, nível do rio, não sobe. E aí, dá para pescar, mas não dá para saltar da ponte. É isso aí, gente. Agora, vamos voltar à questão para ver aí, a gente descobrir qual é a opção correta. Então, veja a questão aí. Diz assim, A partir dessas afirmações, é correto concluir que a opção A diz o nível do rio subiu. Isso é verdade, gente? Veja a informação que não deu, a informação número quatro, não deu para saltar da ponte. E aí, a opção A diz que o nível do rio subiu. Ora, o salto aí, é a pessoa saltando lá da ponte, pulando da ponte para o rio, só se chover bastante e o rio aí, o nível do rio subir. Não é isso, gente? Só que não deu para saltar da ponte. Se não deu para saltar da ponte, a opção A diz que o nível do rio subiu. O nível do rio subiu. Isso está correto, gente? Claro que não. porque para saltar da ponte, o nível do rio, o nível do rio tem que subir. E a informação número quatro acima diz que não deu para saltar da ponte. Se não deu para saltar da ponte, o nível do rio estava baixo, não subiu. E a informação, a opção A diz que o nível do rio subiu. não. Se o nível do rio tivesse subido, então, daria para saltar da ponte. Mas não deu para saltar da ponte, diz a informação acima número quatro. Certinho, gente? Então, a opção A está errada. O nível do rio não subiu. E ela diz que subiu. Não subiu. Porque não deu para saltar da ponte. Veja, a opção B de bola diz assim, não saltei da ponte porque é perigoso. Isso nada tem a ver com a questão aí. Nada de perigo. A questão aí quer saber o seguinte, se deu para saltar da ponte. Não deu para saltar da ponte. Então, não deu para saltar da ponte não é porque é perigoso, mas é porque o nível do rio não subiu. Não subiu. Aí não deu para saltar da ponte. Então, a opção B de bola errada também. A opção C diz assim, não choveu. A opção C. Não choveu e o nível do rio subiu. Isso é um absurdo. Dizer que o nível do rio subiu, o nível do rio subiu e não choveu é completamente aí uma afirmação totalmente sem lógica. Porque a chuva chovendo, não chovendo, como diz aí na opção C, não chovendo, o nível do rio não sobe. Não sobe nas informações acima. Então, o nível do rio só sobe se chover. A opção C diz, não choveu e o nível do rio subiu. Nada a ver. Na questão acima, nas informações acima, o nível do rio só apenas sobe por causa da chuva. então aí completamente a informação C na opção C também errada. Vejamos a opção D de dado. Diz assim, deu para pescar. Isso está correto, gente? Está. Está correto. É a opção D que é a opção correta. Faz a afirmação correta. Veja aí, deu para pescar. Por que essa informação está correta? porque nós vimos, não é? Veja a informação acima, número 4. Não deu para saltar da ponte. Não deu para saltar da ponte porque havia pouca água. O nível do rio não subiu. Não choveu. Não subiu o nível do rio. Não deu para pescar. Não deu para saltar da ponte. Certinho, gente? Se não deu para saltar da ponte, o nível do rio estava baixo. Pouca água. Então aí, a informação 2 diz lá acima, veja, se o nível do rio não sobe, que é o caso aí, não subiu, porque não deu para saltar da ponte, então não subiu. Se o nível do rio não subiu, então deu para pescar. Entendeu, gente? Deu para pescar. Se deu para pescar, é porque o nível do rio estava baixo e deu para pescar. Não estava alto. Se estivesse alto o nível do rio, daria para pular da ponte e a informação 4 diz que não deu para saltar da ponte. Pouca água. Então, havendo pouca água no rio, pouca água, deu para pescar. Como diz a informação número 2 acima, não subiu o nível do rio, então, deu para pescar, mas não deu para saltar da ponte. Entendeu, gente? Então, a opção D diz, deu para pescar. Sim, deu para pescar. Deu para pescar. Veja agora, a informação é, diz que choveu. Não, não choveu, porque o nível do rio sobe, nas informações acima, só sobe o nível do rio se chover. Então, aí, não choveu, o nível do rio não subiu, e aí, não deu para saltar da ponte, porque não choveu. e não chovendo, o nível do rio continuou baixo. Não deu para saltar da ponte, mas deu para pescar. Então, a opção D é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.